A Ariane está no Parque Mutirama, né? E eu quero saber, Ariane, tem alguma novidade por aí? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. E férias que eu vou falar, ó, os pais cortam um dourado nessas férias. Eu sei porque eu tô passando por isso. E quanto mais opção a gente tiver de lazer pra essas crianças, melhor, né, Oloares? Respondendo a sua pergunta sobre as novidades, a gente tá aqui no Mutirama e tem sim muita novidade aqui. Vamos mostrar um pouquinho da movimentação antes da gente contar quais são essas novidades? Movimentação tranquila aqui, né? O lugar é bem amplo, tem muito verde, bem gostoso tá aqui, bem fresquinho. Apesar do sol tá rachando, né? Um sol de meio-dia aí. Mas tá bem tranquilo aqui, viu, Oloares? E a partir desse mês, uma das novidades é que tem brinquedo novo já disponível pra essas férias e pros meses seguintes também, né? Vamos saber quais são esses brinquedos e quais são as outras novidades também. O presidente da Agetu tá aqui, o Valderi Júnior, boa tarde. Conta pra gente, esse aqui que a gente já tá aqui ao fundo já é uma novidade pra essas férias, né? E tem mais. Isso mesmo. Boa tarde, Ariane, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, esse aqui é o Splash, mais um brinquedo, tava um tempo parado, foi liberado pra essas férias escolares. O Cine 4T, o famoso Tobogã, né? Isso pra receber o turista, o cidadão goiano e goianiense. E o que eu acho bonito dessa gestão, Oloares, é garantir as políticas públicas de lazer, né? Igual Ariane abordou. Esse mutirama é o único parque público que nós temos no mundo, um parque que não paga nada pra entrar. E agora nós estamos com a grande ação aqui no mutirama, que é a Bilheteria Solidária. É a segunda edição, vocês inclusive estiveram conosco na primeira edição e recadamos 26 toneladas de alimento. Hoje, no primeiro dia, já tem meia tonelada de alimento aqui na entrada do parque, pra ajudar essas famílias em situação de vulnerabilidade social, ajudar o Banco de Alimentos da Prefeitura. Foi uma determinação do prefeito Rogério Cruz, que esteve conosco aqui no Arraial na última terça-feira, e pediu pra que a gente voltasse esse programa justamente pra ajudar quem tanto necessita, né Ariane? Agora conta pra mim como que tá funcionando isso em relação à bilheteria, né? O que tanto de alimento que a pessoa tem que trazer é por pessoa? Enfim, explica como que tá sendo isso na prática. É, a Bilheteria Solidária, ele é uma ação social, ela não é fator impeditivo pra pessoa poder vir ao parque. Na verdade, nós pedimos pra quem tiver condições que traga um quilo de alimento não perecível, né? Se a pessoa não tiver condições, não tem problema, vai entrar no parque da mesma forma, né? E aí, nós fazemos essa coleta e destinamos, a priori, pro Banco de Alimentos, sempre alinho com o prefeito, instituições filantrópicas, instituições sociais, pra ajudar a levar comida. Essa ação foi proposta no ápice da pandemia, quando tava com aquele problema de fechamento, e foi um sucesso. E a nossa expectativa agora nessa esfera, já que vai aumentar o público, pandemia acabou, nós vamos sim, pretendemos receber mais de 50 toneladas de alimento. A gente tá vendo aí na imagem agora a alegria das crianças nesse brinquedo. Dá vontade de ir no brinquedo também, viu, Oloares? Vou te falar, quando a gente chega aqui, Valderi, a gente lembra da infância, porque assim, não quero falar nada não, mas assim, eu sou jovem, entendeu? Então, eu já vim muito aqui nesse mutirama, né? Recente isso, só que não, né? E aí, eu quero também falar um pouquinho, aproveitando aqui essa entrada nossa, sobre o zoológico, vai ter o zoológico também, vai estar aberto, como é que vai estar funcionando? Isso, o zoológico também é outro atrativo turístico da cidade, o maior atrativo que nós temos aqui, o zoológico é um pouquinho diferente de funcionamento lá, aqui no mutirama, ele é de quinta a domingo, no zoológico é de quarta a domingo, das oito e meia às dezesseis horas, lembrando que o ingresso lá é cinco reais inteira, dois e cinquenta meia, nós temos um plantel de mais de quatrocentos animais, de cento e vinte e cinco espécies diferentes, recintos que foram reformados, ilhas que foram ampliadas, tudo isso pra proporcionar pra você, cidadão goiano e goianiense, entretenimento, lazer e diversão.